Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte, hoje é quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, me encontre aqui com esse rapaz que está fazendo seus malabarismos, o nome dele é Cleito Alves de Andrade Silva, conhecido como Borrão, aqui ó, Valdo Soares de Souza, fala para o site VN Notícia, esse homem precisa voltar para a terra dele, para a terra dele, e ele é do norte, São Luís do Maranhão, São Luís do Maranhão, a capital São Luís, que Deus abençoe a todos, aqui de Riquié, da Avenida Presidente Dutra, com a Praça Luís de Ana Filho, fala Oswaldo Soares de Souza, para o site VN Notícia, ative o sino e escreva no meu canal, tudo ok.